Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Semana Verde Amarelo. Os bancos estão se mexendo aí na Semana Verde Amarelo. Será que tem coisa boa chegando? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Há cerca de seis meses eu já faço parte do clube de membros e em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. Gente, na Semana Verde Amarelo do dia 3, Black Friday, do dia 3 de setembro a 13 de setembro os bancos e o comércio, o varejo, estão divulgando aí principalmente na sua plataforma digital campanhas de venda com produtos mais baratos até 70% de desconto nos seus produtos os bancos lançando cartões, empréstimo, financiamento com desconto vale a pena? Será que é verdade? Isso tudo não é balela? Sem não, hein? Vamos dar uma olhadinha com o que está andando o Bradesco. O Bradesco na Semana Brasil Verde Amarelo do dia 3 a 13 de setembro divulga para quem é cliente pessoa física Crédito parcelado, contrate agora com taxas a partir de 0,99 Também financiamento de veículos a partir de 0,59 Renegociação de dívidas em até 72 parcelas Seguro Alto Light Adquira seu seguro e ganha 30% de desconto Meu Seguro Bradesco Tem assistência residencial completa por um ano ao adquirir meu seguro Bradesco na frequência de pagamento mensal Previdência Privada Invista um plano individual sem valor mínimo para contratação ou portabilidade Plano Odonto Dental Contrate seu plano dental ideal ou ideal doc com carência reduzida a planos mensais ou carência zero planos anuais Seguro individual de equinos e bovinos Adquira seu seguro e ganhe 20% de desconto Seguro Agro Café Adquira seu seguro e ganhe 20% de desconto Promoção Clube Max pontos Bradesco A cada R$ 1,00 ganhe 2 pontos do Livelo e desconto de 20% para resgatar produtos na Livelo no catálogo exclusivo Clube Max ponto Bradesco Então, para a pessoa física, está tendo essas promoções aí na semana verde, amarelo, semana Brasil Aí, para a pessoa jurídica no Bradesco, ele está com a promoção antecipação de recebidos do cartão Contrate com taxa a partir de 1,19% ao mês Finançamento de veículo, a mesma coisa, 0,49% Renegociação, a mesma coisa que a opção física Boleto, cobrança, tarifa de R$ 1,99 no registro Boleto, para contratação de cobrança Plano de saúde SPG, 50% de desconto Desconto na segunda mensalidade Plano dental, a mesma coisa Seguros individuais, a mesma coisa Seguro Agro, a mesma coisa Então, para o Bradesco, está essas promoções junto à semana verde, amarelo, semana Brasil Vamos para o Bando Brasil? O Bando Brasil na semana verde, amarelo está com uma linha de crédito, empréstimo consignado 180 dias para pagar a primeira prestação Não vi nada diferente disso Bebê crediário, 180 dias para pagar a primeira Não tem nada diferente Bebê crediário automático, 59 dias para pagar a primeira prestação Bebê crediário, benefício Tem nada diferente assim, não Digo nessa divulgação, viu? Estou sentindo nada de mudança nisso daqui, não Condições incríveis na semana Brasil De 3 a 3, empréstimo Não vi nada de mudança Que falavam, nossa, que maravilha Antecipação do 13º salário Antecipação do 13º com condições especiais Também estou vendo nada de mudança nisso daqui Desconto especial nas pulseiras Ourocard por aproximação Aí sim, está com desconto R$20, geralmente custa R$40, R$50 Está por R$20 Aqui está com uma promoção Para quem quer curtir uma pulseira por aproximação Com a tecnologia Contacless Ok, é que está ok Ourocard personalizado Aproveite a semana Brasil e faça o seu Ourocard personalizado por R$1 Ok, está barato Geralmente você vai pagar aí Para fazer a emissão do cartão R$20, R$25 Para fazer a sua imagem no próprio cartão A sua imagem no próprio cartão de crédito do Banco do Brasil Está por apenas R$1 Está barato Ok Pagamento de contas com cartão durante o mês de setembro Pague suas contas na função crédito O seu Ourocard tem isenção da tarifa Ótimo Ou seja, você pode usar até o valor total do seu cartão de crédito Para pagar qualquer boleto de outro cartão Contra de água, luz, telefone e outras mais Através do cartão de crédito do Banco do Brasil E não terá tarifa nenhuma Tarifa zero na isenção Ótima promoção Descontos exclusivos Jaquetas de corrida ativo Store Aproveite a semana no Brasil e adquire a jaqueta de corrida Com desconto profissional na ativo Store Ok Show de bola Ofertas imperdíveis Oferta do Ourocard Visa Na semana no Brasil 2020 Aproveite as diversas ofertas e benefícios para clientes Com o Ourocard Visa Usando o cartão nas lojas parceiras Ofertas imperdíveis no Ourocard Elo Durante todo o mês de setembro Aproveite as diversas ofertas e benefícios para clientes Ourocard Elo também em lojas parceiras Ourocard Elo e RAP Na semana no Brasil aproveite cupom de R$100 de desconto Em compras acima de R$200 Na RAP Também está legal 50% de desconto Podemos dizer assim Livelo Troque pontos Livelo com desconto especial Ok Ourocard pagamento único Contrate seu Ourocard Ourocap único Pagamento único e ganhe um voucher de R$30 É fazer um título de capitalização E você vai ganhar R$30 Dependendo do título que você escolheu Seguro alto Contrate um seguro alto E ganhe R$50 Cupons extra na promoção perfil ganhador Então está pedindo para que você passe o seguro alto com o bebê Mas é sempre bom você cotar com outras corretoras Outras empresas Para ver se realmente vale a pena Inclusive eu peço para que contate aí Outras corretoras como a Porto Seguro HDI, Sulamérica Para verificar realmente Se está valendo a pena O do Banco do Brasil Tá bom Consórcio alto em moto Consórcio com desconto de 15% Na taxa de administração É bom verificar qual é a taxa Geralmente é de 7% a 17% Para ver se realmente vale a pena Tem muitos consórcios sem promoção nenhuma 7% Como é o caso de cooperativas E de outras instituições que cobram 7% Para fazer o consórcio Com taxa de administração Então imagina que ele cobra 17% E está dando 15% Ainda não vale a pena Tá bom Então é bom cotar também Corretagem reduzida Investimentos com renda variável Com condições especiais Vale a pena pesquisar Para ver realmente se vale a pena Invista em ações Fundos imobiliários E ETFs Com taxa a partir de 1,90 É bom verificar se ele encontra melhores Em outras corretoras também CDB do Banco do Brasil Pré com condições especiais É bom verificar também Se realmente é uma promoção boa Que é gênero de bancão aí Em CDBs não leva vantagem não Geralmente CDBs de grandes bancos Como o Banco do Brasil E outros mais Não é bom não Então é bom Realmente verificar se está valendo a pena Então está aí para vocês As ofertas de semana do Brasil Pelo Banco do Brasil E na empresa Está com BD capital de giro Com promoção BD giro empresa promoção Seis meses BD giro corporente Doze meses também Taxas incríveis Antecipação de recebíveis Isenção no aluguel Maquininha da Cielo Lio Condições especiais De pagamento de contas No cartão PJ Deixa eu ver se tem alguma promoção No cartão PJ aqui Na semana do Brasil Você tem taxas diferenciadas Para pagar contas Da sua empresa Com o Orocard Empresarial Ou empreendedor PJ Utilize os canais Terminal de atendimento BD digital E ofertas válidas Até 13 de setembro Pagamento de contas Com cartão BD A tarifa também Então está valendo aí Muito bom Essa promoção Está dia 13 Então legal aí A promoção do BD Pelo menos assim Entre o Banco do Brasil E o Bradesco Eu senti que pelo menos O Banco do Brasil Está mais agressivo Que o Bradesco Então Nesses dois bancos Sinalizados Na semana do Brasil Eu achei que o Banco do Brasil Está mais agressivo Que o Bradesco Então eu avaliei Só esses dois bancos Para vocês também Poderem fazer Outras avaliações Mas entre o Banco do Brasil E o Bradesco Eu senti que o Banco do Bradesco Está menos agressivo Que o BB O BB está mais agressivo Então Que o Bradesco Nas condições Da semana do Brasil Tá bom? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Do nosso quadro E agora Leandro Dentro do nosso canal Semana Brasil Black Friday É o segundo vídeo Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus